Ponto de apoio para motoristas de aplicativos será inaugurado nesta semana na área central de Taubaté. Diferente do que muitos pensam, não será um ponto de embarque e desembarque, mas sim um local para que os motoristas esperem tocar as corridas. Esse bolsão será próximo à Praça da Eletro, em frente ao antigo Pão de Açúcar. O lugar, que antes era ponto de taxistas, agora dá lugar exclusivamente para atender aos motoristas e usuários de aplicativo. O local contará com 15 vagas, além de sinalização apropriada. O secretário, Nilton Borges, nos dá detalhes sobre esse projeto. Bem, o bolsão é um só que, por enquanto, nós estamos fazendo na Praça da Eletro. E são vagas de 12 a 15 veículos que vão fazer uso para a espera. Não é para ele chegar e parar o carro e estacionar o dia inteiro. Não, ele parou, é estacionamento rotativo. Fez a chamada, ele sai, justamente para não ficar parado nas vias públicas, atrapalhando o trânsito e as reclamações dos próprios usuários. O secretário nos explica em relação à escolha do local, que já era utilizado como ponto para taxistas. Com a chegada do bolsão para motoristas de aplicativos, o ponto de táxi continuará, mas agora na parte de cima da praça. Porque é o único local que tem espaço para fazer estacionamento. As outras ruas que nós temos aqui são ruas estreitas e não dá para fazer estacionamento de 45 graus. Por exemplo, a Praça Santa Terezinha. Nós vimos fazendo aquela no retorno da praça. Só que ali fomos medir, se colocar 45 graus, o outro carro não vai passar. Então tem que ter uma estrutura para que os veículos circulem e não venha atrapalhar os outros condutores. Em relação à infraestrutura do local ali, já vai estar tudo sinalizado, já está tudo prontinho? Com certeza. Nós só vamos liberar quando estiver tudo sinalizado. Se você for lá no local agora, você vai ver que os funcionários, os servidores já estão fazendo a pintura. Já vamos instalar as placas. O ponto de táxi será removido para a lateral do foro, antes do foro. Uma barraca amarela que tem ali em frente. E aí sim, provavelmente, entre amanhã ou quinta-feira, o mais rápido possível, esses bolsões já vão ser liberados. Para os condutores, fiquem atentos que quem desce a Visconde e o Rio Branco vai poder entrar à direita para sair no sentido do mercado ou então voltar para o centro. Agora, quem vem da Praça da Eletro vai retornar atrás do foro. Ali em frente, o estacionamento vai ser proibido a virada à esquerda. Mas tudo devidamente sinalizado com placas e faixas. Secretário, já tem um planejamento para a instalação de outros bolsões em outros pontos da cidade? Então, Carol, nós estamos estudando aí aonde tem um local exato. Como eu falei, é um local que tem espaços, que os carros vão ficar em 45 graus e não pode atrapalhar a vida do usuário. Então, nós estamos estudando aonde for melhor a gente pode até implantar. Tem uma outra questão também, dúvida, que o pessoal pergunta, é em relação às vagas de táxi. Hoje em dia, utiliza-se ainda táxi, mas não tanto, é mais aplicativo. Vai ter uma redução dessas vagas de táxi para, de repente, colocar aí o uso do aplicativo, do motorista de aplicativo? Olha, as vagas de táxi hoje têm um decreto com o número de vagas. Então, por enquanto, a gente não pode mexer. Então, nós estamos fazendo estudo junto com o departamento de transporte e vamos chamar esses condutores para ver se eles vão voltar a trabalhar ou não, para que a gente possa fazer uma reformulação dessas vagas do ponto de táxi. e fazer ou mudar o decreto ou fazer um novo decreto para o número de X de vagas. Então, atenção aos condutores. Por conta disso, haverá uma mudança no trânsito. Os motoristas que descem sentido Praça da Eletro irão fazer o retorno por trás do fórum. No dia da inauguração, os agentes de trânsito estarão por lá fazendo a orientação. Carol Nogueira, para a Rede Metropolitana.